No vídeo de hoje vamos falar de antiplágio, nomeadamente da ferramenta antiplágio da Google, o Google Assignments. Esta ferramenta está integrada na plataforma de e-learning e poderão utilizar para verificar se os trabalhos submetidos pelos estudantes têm ou não conteúdos que estejam eventualmente disponíveis na internet e tenham sido indexados pelo Google. Para o efeito, vamos inserir uma atividade, como fazemos sempre, queremos inserir uma atividade na plataforma de e-learning, ativamos o modo de edição, adicionar uma atividade ao recurso. Neste caso, queremos uma integração com uma ferramenta externa, que é o Google Assignments da Google e que está parametrizada com a plataforma. Aqui introduzimos o nome da atividade que nós queremos dar à nossa atividade. Dizemos que a ferramenta pré-configurada, neste caso, é o antiplágio, Google Assignments, e guardamos as alterações e mostramos o resultado. Neste caso, o sistema detecta que eu não estou autenticado com a minha conta institucional associada à Google e pede-me para eu iniciar essa sessão. Se eu já tiver iniciado sessão anteriormente, por exemplo, para ser a Google Drive, este passo não irá ser apresentado. Vou então clicar em Iniciar Sessão. Será aberta uma nova janela a solicitar, então, que eu me autentique. Basta colocar o e-mail institucional, por exemplo, eu estou a colocar este, e o sistema automaticamente vai verificar se eu tenho uma conta institucional e encaminha para a página de autenticação da Poltec de Leiria. E aqui, neste caso, pode então colocar a vossa conta institucional e concluir o processo de autenticação. A partir do momento em que concluímos o processo de autenticação, o sistema está a solicitar, então, que eu valide a minha conta e faz mais uma questão que aparece sempre que nós inserimos uma atividade do Google Assignments numa nova unidade curricular pela primeira vez. Está a pedir-nos autorização para poder criar pastas e gerir fecheiros do nosso Google Drive. Isto porque todas as submissões que foram enviadas pelos estudantes ficaram salvaguardadas no Google Drive. Nesse sentido, ele está a solicitar autorização para que possam, então, ser guardados dados nesta ferramenta. Basta só cair na opção Link. Aguardar um bocadinho enquanto o Google determina as validações e configura os privilégios. E, neste momento, temos este processo concluído. Mais uma vez, isto à partida só acontecerá da primeira vez que nós estamos a configurar uma primeira entrega de trabalho na nossa unidade curricular. Neste caso aqui, podemos alterar, no fundo, a escala. Podemos, por exemplo, uma escala de 0 a 200 em vez de 0 a 100. Podemos definir a data limite de entrega do trabalho. Por exemplo, vamos supor que o trabalho tem que ser entregue até o final do dia de amanhã. No meu caso, 5 de fevereiro. E temos aqui mais uma opção, então, se queremos ou não ativar a verificação de antiplágio. Esta opção permite, então, ativar logo no momento da submissão, quando o estudante tem de chegar a um trabalho, o estudante perceber se o seu trabalho tem ou não alguma informação que seja disponível na internet, que efetivamente não seja original. Nesse sentido, o docente pode ativar esta opção ou pode ativar posteriormente, apenas depois da data limite de entrega, e verificar só o docente, o antiplágio, nessa altura. Fica o critério do docente. Nós recomendamos sempre que, para também ser um pouco mais construtivo, ativar esta opção logo no início, para que os estudantes tenham a oportunidade também de eles próprios voltarem o seu trabalho e, se tiverem cometido algum erro, terem a possibilidade de ratificar esse erro. Caso contrário, o docente é livre para só ativar esta opção à posteriori. Nessa perspectiva, eu vou ativar, então, a opção. Neste caso, o Google imita-nos um aviso a indicar que se vai ativar, então, estes relatórios de originalidade. E, neste caso, indica-nos que temos cinco relatórios de originalidade ativos. O que é que isto quer dizer? Significa que, nesta unidade regular, podemos ter cinco entregas de trabalho com o Google Assignments com verificação de antiplágio. Não podemos ter mais do que cinco. Inclusivamente, se inserirmos seis e tentarmos eliminar uma entrega que tenha ocorrido anteriormente, o sistema não vai permitir ativar, então, estes relatórios de antiplágio. Nessa perspectiva, é que convém utilizar com moderação saber que temos este limite, então, de cinco trabalhos, cinco entregas de trabalhos, aliás, por unidade curricular, se bem que, depois destas entregas de trabalhos, podem ter vários trabalhos. Ou seja, os estudantes, podemos ter cem submissões de trabalhos se tivermos cem estudantes a submeter em trabalhos. Só podemos é ter cinco entregas de trabalho globalmente a nível de umidade regular. Se tiver mais do que uma UC, em cada uma das UCs, teremos sempre este limite de cinco entregas de trabalho. Depois de isto estar feito, então, basicamente, é só carregar em continuar. Está ativo, então, os relatórios de originalidade. Fim deste passo. Está tudo pronto. O estudante pode, neste momento, fazer entregas de trabalho até a data limite definida, sendo que o estudante poderá sempre submeter trabalhos até aquela data limite, podendo, inclusivamente, antes do prazo terminar, substituir trabalhos que tenha submetido, desde que esteja dentro do prazo. E, pronto, basicamente é isto. No próximo vídeo, vamos mostrar, então, como é que um estudante pode, então, submeter trabalhos. E aí